Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos os colegas de profissão da enfermagem por essa atitude de reivindicar seus direitos. Aqui ninguém está pedindo melhores salários, aqui todos estão pedindo condições de trabalho. Depois que foi implementada a nova diretoria do Hospital São Domingos, na pessoa de um administrador que não dá atenção para os funcionários, que mandou pessoas experientes embora, contratando pessoas que não respondem à qualidade que o anterior tinha. O quadro de funcionário, em termos de auxiliar e técnico, é muito abaixo do que o Corém, o Conselho Regional de Enfermagem, preconiza. Portanto, está todo mundo sobrecarregado. O que essas pessoas que aqui estão pedindo? Condições de trabalho. Gostaria também de registrar que o Sindicato da Saúde está tomado adianteira nessa situação, tem feito um trabalho brilhante em termos de defender os profissionais de saúde, os profissionais da enfermagem e todos que estão aqui. A reivindicação é uma só, condições de trabalho e respeito com os profissionais que trabalham nessa instituição. Obrigado. Gente, o que foi passado lá em cima... Vamos começar logo, porque já deu as três horas, cada um tem o seu dever a cumprir. Porque a gente falou que era dar umas três, ele dá umas três, certo? O que foi falado logo é o seguinte, para a gente dar 15 dias para eles, para eles resolverem, para ver como que a gente vai reagir com ele e com o William. Após 15 dias, vai ser ouvido de novo, eles vão abrir as portas, vai ouvir se a gente está satisfeito ou não. Nesse exato momento, a nossa paralisação para. Para agora. Daqui 15 dias, se ninguém tiver, continuar insatisfeito, não estiver à vontade mais com o que está acontecendo, eles vão ouvir de novo. A comissão vai ser formada por três, vai lá na sala deles e aí vai parar e parar geral. Já é 23, o caso. 23, fecha os 15 dias. Porém, a nossa paralisação para agora. Vamos dar a eles o direito de resposta agora nesses 15 dias. Vocês concordam comigo? Porque foi o que a gente aceitou lá. Se tem feito alguma coisa com relação a isso daí, porque está insustentável essa situação. Qual vai ser essa atitude? Não sabemos. Demissão, vai rever alguns conceitos. Algumas coisas realmente estão erradas e não estava sendo chegado para eles isso. Hoje, eles ouviram tudo, tudo que deveria ouvir. O presidente do sindicato passou para eles as nossas reivindicações. Nós passamos para eles o descontentamento de todos e isso daí vai ser refeito. Agora temos que ter um pouco de paciência também, porque não adianta todo dia a gente ficar aqui na porta parada. Pessoal, foi feita a reunião. E o consultor da empresa, o Hércio, que esteve aqui com a gente, foi tirado dessa comissão. Foi passado tudo o que vem acontecendo. São coisas que acontecem que a chefia não faz chegar na direção do hospital. Coisas como banho, que está sendo dado à noite com poucos funcionários. Foi passado tudo. E eles ficaram assim, nós não sabemos. Então, a obrigação da chefia é fazer chegar nos setores o que vem acontecendo, chegar na direção. Eles pediram um prazo de 15 dias, estão dispostos a atender a reivindicação. Essa comissão foi lá com o pessoal que conhece o sindicato, não conhece o problema interno do hospital. Quem conhece são vocês. Pediram esse voto de confiança que vão rever muitas coisas que vêm acontecendo. Inclusive na contratação de funcionários e tal. Então, nós estamos aqui, democraticamente, para escolher. Vamos aguardar esse prazo. Daqui 15 dias a gente se forma uma comissão de novo. Para atender a... Eu queria colocar isso num documento, mas ele pediu um voto de confiança. Tinha várias pessoas lá. Confiar na palavra. Confiar na palavra. O doutor Gil e os demais que estavam lá. Foi passado todos os problemas que vêm acontecendo. Eu acho que a gente dá um prazo de 15 dias, se reunimos mais uma vez. Se não for atendido, não vou passar aqui, mas tem jeito também de aí. Falaram, olha, o que é combinado não é caro. Foi tratado. Vocês falaram que ia cumprir, vamos ver as propostas. 23. Eu passei também que, às vezes, a chefia está pressionando. Falei, isso não é medida econômica da empresa? Ele disse que não. Que vem acontecendo coisa, mas não é pressão da diretoria. Falei, não sei. Às vezes, o chefe também, o cara manda. Vamos economizar e vai para cima dos funcionários. Que não, que é um bom relacionamento. Falei, não é o que está acontecendo até hoje. Então, vocês que vão botar em votação aí, vamos concordar, dá esse prazo. Que eu acho que é, tem que dar esse último voto de confiança, né? Está na mão de vocês e o sindicato não vai decidir. A mobilização, eles sentiram hoje que o pessoal está disposto. Então, o pessoal concorda aí, dá os 15 dias. Quem concordar, levanta a mão. Então, está ok. Gente, obrigado por tudo mesmo, ó. Parabéns pela atitude. Eu nunca vi. Agora, bora a calar. Estou bem, claro. Estou bem, claro.